Bom dia, muito bem, entrando no ar mais um TVE Esportes e hoje a abertura começa com uma dupla que tem uma baita tradição em uma das modalidades olímpicas que é o futebol feminino, que é a Bel e a Duda, mas que estão aí para marcar um golaço. Fizeram história e hoje vão fazer um golaço. São jogadoras pioneiras do futebol feminino, mas o assunto principal é essa grande iniciativa, é um verdadeiro golaço fora de área, porque hoje acontece um jogo beneficente. Duda, Bel, bom dia, muito obrigado por nos atender, falar com a gente no TVE. Hoje é essa ação beneficente para ajudar também duas jogadoras da história do futebol feminino no Rio Grande do Sul. Então, bom dia a todos. É assim, eu moro em Florianópolis e aí vim a Porto Alegre passar minhas férias e aí tive essa ideia de o que poderia fazer para ajudar a colega. A neguinha, no caso. A neguinha, é. Aí, na hora, sim, eu já liguei para a Duda e a Duda já abraçou, graças a Deus, assim, já correu para conseguir quadra, conseguir até quadra de graça, assim, a gente não vai precisar pagar o local. E aí fomos formando um grupo e hoje o grupo está com 81 ex-jogadoras e tem muitas ainda para entrar. E a gente já está, nós já, foi questão de quê? Duas semanas, uma semana, né? Uma semana a gente já conseguiu alguns móveis. Lembrando que a neguinha foi uma das afetadas pelas enchentes do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Também teve mais jogadoras também que foram afetadas. Isso, a neguinha e a Jussarinha, e aí perderam tudo. A Jussarinha ainda não voltou para a casa dela. Então, a causa foi abraçada, assim, por todas as jogadoras. Desculpe. Por todas as jogadoras. A gente vai fazer um churrasco e vai se reencontrar. Faz muitos anos que a gente não dá risada, não joga aquela bola. Agora, futebol, eu não sei se vai ter, né? Porque a maioria está tudo parada há muito tempo, né? E aí tem problemas também de saúde, joelho, coluna, etc. A idade, tudo isso afeta. Então, eu queria também pedir se vão colocar depois ali o Pix da ação. Aí, quem puder ajudar, eu agradeceria. E eu acho importante também salientar que o futebol feminino, as pioneiras, elas estão aí. Elas que deram o pontapé inicial, nós, né? E elas estão ajudando. Então, também é para mostrar que teve uma geração que batalhou muito pelo futebol feminino. Sim, batalhou num período que era muito... É, daí teve alguns dias, eu não vou esquecer, tá? É o Clarão da Lua, que teve antes do Pepsi Bola, depois do Internacional. O Clarão da Lua era o time da URGS. Eu não sei se estou falando demais, né? Mas está até o Pix agora, o Pix aí, para ajudar a ação. Então, tem muitas jogadoras também que não entraram no grupo, não deu tempo. Mas eu acredito, a gente vai fazer uma nova ação, mas aí num espaço maior. E aí, eu acredito que vai ter mais de 200 ex-atletas. Bom, o jogo é hoje, às sete da noite. O jogo é às oito. Às oito? Às vinte horas. Às vinte horas. Ali na Otto Neemeyer. Tá, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, isso. Futebol Society. Quem tiver... A Duda pode falar também. Quem tiver... O pessoal pode ir, assistir. Pode também contribuir. Só pelo Pix ou existem outras maneiras também de contribuição? Não, pode ir lá, se quiser falar com a gente, né? Daqui a pouco, via Instagram. Ou a gente passa o Pix, né? Sem nenhum problema. Eu acho que tem várias formas de ajudar. Talvez até com algum material, alguma coisa que está faltando na Casa das Meninas. Porque a gente tem a lista do que elas estão precisando, né? Que é o que a gente vai comprar depois com o que a gente está arrecadando. Então, o nosso objetivo realmente é ajudar. Ajudar essas duas meninas, que é a forma que a gente encontrou. E também de rever todas essas meninas que fizeram o futebol feminino existir. Porque se não fossem essas meninas que começaram lá atrás, que desbravaram realmente a modalidade, não existiria. Não existiria a Bel, talvez não existiria a Duda. Porque teve uma geração antes de nós lá que começou. A Bel talvez fez parte mais do início ainda do que eu, né? Mas o quanto vai ser legal a gente rever o jogo, obviamente, que a gente vai dar risada, né? Porque poucas as que conseguem correr hoje, mas não faz mal. O objetivo é acabar empate o jogo, né? De combinar com a Bel aqui, que vai acabar empate. A disputa aqui da Bel e da Duda era quem é que fazia mais gol, quem passava a bola para quem também. Ela, com o time dela, eu como eu, assim, sabe? Eu vou pegar, eu já disse, a melhor goleira é a minha, as melhores zagueiras que correm mais são para mim. O bacana de iniciativas dessas é, por exemplo, claro, juntar essa história. E quem sabe até, como tu falaste, outras iniciativas podem acabar surgindo de contar mais dessa história, que todo mundo já sabe, sobre a história do futebol feminino no Rio Grande do Sul, no Brasil. Que hoje, ontem, por exemplo, teve jogo Brasil-Nigéria, vitória do Brasil 1x0, mas que tem um ano passado, tem uma história. E até aproveitando um pouco vocês, explorando além do jogo, vocês vão falar um pouco desse futebol da atualidade. O que vocês estão enxergando desse futebol hoje? Até mesmo o jogo de ontem, como é que vocês estão vendo? É, o jogo, o Brasil, na minha visão, assim, é a Olimpíada que o Brasil melhor chega preparado fisicamente, taticamente, tecnicamente, a gente não precisa falar, talvez falte um pouquinho da parte mental ainda para o Brasil buscar realmente uma medalha de ouro. Mas eu acho que o Brasil estreia sempre é difícil, é complicado, mas eu acho que o Brasil, ele estreou bem. Ele estreou com vitória, uma grande jornada aí da Lorena, goleira do Grêmio. Ludmilla, taticamente, para mim, foi uma das melhores jogadoras e uma surpresa até. Enfim, uma Marta querendo, porque hoje ela não está na seleção porque ela é a Marta, ela está na seleção porque ela é uma das melhores jogadoras hoje do campeonato americano. O time dela é o primeiro colocado no campeonato americano e poucas pessoas sabem disso. E a Gabi Nunes fez um golaço, então, meninas muito que o Arthur conhece muito bem, que jogou no Corinthians, né? Então, eu acho que ontem me deu uma esperança, assim, o cheiro de uma medalha. Não sei se vai ser de ouro ainda, mas que venha um grande resultado, porque daqui a dois anos nós vamos ter uma Copa do Mundo aqui no Brasil. Nós vamos ter seis jogos aqui em Porto Alegre. E é importante salientar, por exemplo, por isso que eu falo de iniciativas como essa que vocês estão realizando hoje. Como a gente vai ter uma Copa do Mundo acontecendo no Brasil, são iniciativas que são necessárias para contar essa história do futebol feminino aqui no Brasil. Então, isso vai surgindo, vamos dizer assim, ideias futuras para vocês em futuros encontros, quem sabe, né? O grupo do Brasil, Espanha, Japão, um grupo difícil, vocês estão achando também? Só para finalizar aqui, para explorar um pouquinho mais vocês. Eu acho, né? A Espanha é um dos melhores do mundo, né? É a melhor. E o Japão? É o Japão também. Não, o Japão também. Apesar de ser uma equipe muito jovem, mas não tem tanta força e velocidade como tem a equipe da Nigéria. É uma equipe tecnicamente muito boa, mas eu acho que contra o Japão o Brasil também tem que tentar aí os três pontos para depois ir contra a Espanha de sangue doce. E aí nós pensar já nas quartas de finais, é um tiro curto, né? São seis jogos, nós vemos o primeiro passo para a medalha de ouro, ainda faltam mais cinco. Mais cinco. Show, bacana, maravilha. Bom, para ti, Bel, tu tem também uma visão parecida com a da Duda ou muito crítica? É, eu tenho mais, a minha visão é crítica. Mais crítica? É, como eu comentei aqui nos bastidores, a seleção lá de 1995, 1996, tecnicamente as jogadoras Cici, Roseli, Pretinha, não tem comparação com as que estão agora, entendeu? Mas eu acredito que ainda faltou algumas jogadoras lá no Brasil que estão, não sei por que não estão na seleção, que poderiam render mais, entendeu? Ali para o meio campo e uma lá no ataque, lá que precisa ter uma cabeça pensante, né? Uma pessoa inteligente para tocar a bola lá na frente, porque só correria, 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 né? Usar um pouco da criatividade, eu acredito nisso. Vocês acreditam, mas houve, mas diante do cenário, da história de vocês e do que a gente tem hoje, por exemplo, né? O futebol feminino, na maneira como ele está hoje e o fortalecimento, houve bastante evolução, né? Da história que vocês, provavelmente vocês vão falar bastante hoje, futuras iniciativas, mas teve muita evolução, né? Eu acho que isso é perceptível, né? Eu diria assim que, principalmente... Hoje o Rio Grande do Sul vai ter três representantes ano que vem no Brasileirão A1, né? E hoje as atletas... Juventude, Grêmio e Winter, né? Juventude e Grêmio. E hoje as atletas, elas são profissionais. Hoje elas ganham, não fortunas, mas elas ganham já um valor bem considerável, onde elas são 24 horas por dia atleta. Quando a gente jogava, a gente trabalhava, fazia faculdade, fazia outras coisas, né? E lá, sábado, tinha um treino, à noite eram os nossos treinos e nós não ganhávamos nada com isso. Hoje já é bem ao contrário, as meninas são profissionais e por isso que eu falo que é a Olimpíada que o Brasil mais preparado chega. Porque nesse momento, nos últimos ciclos, nos últimos três anos, né? Que foi um ciclo curto de Olimpíada, as meninas, todas que estão lá, jogam em grandes clubes e treinam de manhã à tarde. Vivem o futebol, vivem do futebol. Essa é a grande diferença. Vocês enxergam que a gente precisa ainda de um emocional, melhorar ainda o emocional, vocês percebem? Isso ou mais é a questão física, mais é a questão tática? O que seria necessário para realmente a gente conseguir piscar, pegar ali um mundial, pegar uma medalha de ouro? Por exemplo, o último mundial, né? É, o último mundial a gente vai pular, né? Vamos falar da Olimpíada agora. Eu acho que o que falta para o Brasil, na minha concepção, realmente é trabalhar a parte mental. Eu vejo que o Brasil está com uma psicóloga lá junto, com as meninas, mas eu acho que trabalhar a parte emocional, saber, na hora que tomar um gol, conseguir reagir rápido, na hora da perda da bola, reação rápida. Então, são várias coisas que a gente pode trabalhar para evoluir. E a gente tem o exemplo da seleção americana, que há quanto tempo é uma das melhores do mundo e que tem essa parte mental muito forte. Então, eu acho que é isso que falta para o Brasil aí, talvez, buscar uma medalha. Mas a gente está na torcida. Eu acho que estou sentindo o cheiro de medalha. Show, bacana. Então, eu quero dizer que a Duda está falando mais, porque ela está lá no meio. Ela esteve no meio, esteve como diretora lá da seleção brasileira. Então, ela está bem mais por dentro do que eu, né? Eu acompanho, mas não é assim como ela, que vive o futebol o tempo todo. Eu trabalho, sou professora de educação física, mas não trabalho com futebol feminino, nem masculino, nem nada. Mas hoje, você vai reviver muitas dessas histórias. A partir das oito da noite. Hoje, então, o evento, o evento que vai estar aí de apoio à Neguinha, a partir das oito horas da noite. A Neguinha e a Jussiarinha. A Neguinha e a Jussiarinha, na Auto Neymar, 765. Tem o Pix, daqui a pouco está ali o Pix, o pessoal pode ajudar. Pode chegar junto também, levar também, ou caso queira ajudar de outra maneira, também é possível. Então, são histórias que vão ser contadas hoje e, quem sabe, surgir novos encontros. Futuramente. É, e quem quiser ir lá assistir, prestigiar, enfim, conversar com a gente, né? A gente vai estar lá e, certamente, esse vai ser o primeiro de muitos que a gente vai fazer. Muito obrigado, Duda, Bel. Boa sorte para nós todos. A gente que agradece, viu, a oportunidade de estar divulgando essa ação que o futebol feminino, né? As pioneiras do futebol feminino fizeram, né? Para ajudar as afetadas, os colegas afetadas pelas enchentes. Exatamente. Tem muita gente, tem muitas pessoas. Muito obrigado, mais uma vez. Valeu. Final de semana não é só Olimpíadas, né? Tem muito esporte rolando também aqui pelo Estado. Começamos pelo rugby. Charrua, de Porto Alegre, e Farrapos, de Beto Gonçalves, se enfrentam amanhã pelo Campeonato Brasileiro Masculino de Rugby 15. A partida será na Sociedade Ípica, na capital, a partir das três da tarde. Os dois clubes vivem momentos distintos na competição. O Farrapos lidera o Grupo A e já está classificado para o hexagonal. Já o Charrua precisa vencer os dois próximos confrontos para conseguir a segunda vaga à próxima fase. Futsal. Os representantes gaúchos na Liga Nacional jogam amanhã pela 17ª rodada. O Atlântico pega o São José, em Erechim. A Açoeva visita o pré-clube em Minas Gerais. E a ACBF vai até o Paraná enfrentar o Pato Branco. Pelos dois campeonatos estaduais da modalidade, terão jogos entre hoje e amanhã. Pela Liga Gaúcha, são oito confrontos neste final de semana. Destaque para o vice-líder Serro Largo, que pega a Iesco Futsal. Na Série Ouro, são seis partidas. Destaque para a Ser Santiago, segunda colocada no Grupo C, que joga contra o Caxias Futsal em casa. Amanhã, também tem Ping Pong. Monte Negro recebe, a partir da uma e meia da tarde, etapa do Campeonato Estadual de Ping Pong individual. As partidas ocorrem no Ginásio do Campo do Meio. E não poderia faltar os jogos da volta das semifinais do Gauchão A2, a segundona. Nas partidas de ida, ninguém abriu vantagem. Os confrontos que definem os finalistas ocorrem no domingo. Às 15h, Inter de Santa Maria e Pelotas se enfrentam no Presidente Vargas. E às 15h30, Monçom e Passo Fundo jogam no Francisco Noveleto. O programa de hoje está chegando ao fim. Fiquem bem. Tchau, tchau.